É isso galera Um parque aquático aqui abandonado Tentar entrar aqui dentro Vou mostrar aqui para vocês Olha isso, cheio de mata aqui Olha que louco galera Um parque totalmente abandonado Um parque aquático Olha isso aqui O nome do parque é Splash Parque Splash Que bacana cara É aqui na cidade de Ribeirão Preto Vou mostrar um pouco aqui para vocês Das dependências aqui do parque Uma rampa aqui Vamos ver o que é isso aqui Olha cara O tamanho disso aqui Aqui na cidade de Ribeirão Preto A entrada do parque Olha essas torres gigantes Aqui a piscina de ondas Desativado É muito grande esse local galera Vocês não tem noção Olhando aqui Pelo vídeo é uma coisa Agora aqui Quando você chega aqui Você vê o tamanho que é isso Vamos subir as escadas Olha que legal Aqui é aquelas piscinas Que rodam em volta do parque Com boias O pessoal vem com as boias E dá a volta no parque inteiro Aqui olha Parece que era mais uma piscina Parece que eram uns chafariz ali no meio Olha o tamanho dos buracos que tem aqui Olha Está vendo Tem mais uma piscina ali Uma dependência aqui Olha 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 que bacana Vamos subir lá A estrutura disso aqui é dessas rochas, né? Que parece rocha, né? Olha, tudo é de ferro Tá vendo? Tudo é de ferro E eles põem uma casca por cima, né? Vou subir aqui, ó Minha vovó ali em cima Chegamos aqui em cima Mais uma piscina Se liga no tamanho dessa piscina Fio Caiu aqui, já era Uns 4, 5 metros de altura Olha que louco Bom, vamos lá Aqui dentro das torres Aqui é por dentro das torres Olha esse, galera Muito louco aqui, ó Localmente destruído Totalmente destruído o local Beach A praia dos seus sonhos Que loucura Rapaz, olha isso Parque Aquático Splash Olá pessoal Olha aqui de novo o Marcel Fazendo mais um FPV Bacana pra vocês Vídeo novo no canal, galera E no vídeo de hoje Eu vou contar A história do Parque Aquático Splash Beach Que fica aqui Na cidade de Ribeirão Preto Interior de São Paulo, galera Splash Beach é um parque Que apesar de ter ficado aberto Por pouco tempo Traz saudades Para o povo dessa região Eu vou contar pra vocês Onde fica Quando abriu Quando fechou E o que dizem o pessoal Sobre o motivo Da falência deste parque E vou começar aqui, ó Tá vendo? Tem uns fios aqui embaixo Tomar cuidado Porque tem um dia de sol Muito forte E eu quase não tava vendo os fios, cara Realmente refletindo aqui Nos fios aqui Quase não enxergo Olha que bacana isso aqui, pessoal Vou começar agora Pelo estacionamento do parque E o estacionamento Era gigantesco Cabia mil vagas de carro Mil vagas únicas de carro, né? Então, e tinha 20 vagas Para ônibus Então, ônibus que vinha de excursão Pessoal fretava um ônibus Daqui do interior de São Paulo E vinha aqui pro parque Esse parque Era uma outra opção De parque aqui do interior Fora a que nós conhecemos Lá em Olímpia, né? Tem muitos parques em Olímpia Então, aqui era uma outra opção Por isso que deixa Muita saudade pra galera Pro pessoal aqui da região Vou mostrar pra vocês Bem de pertinho Todos os detalhes, né? Aqui, pessoal Tô bem na praça central Existe uma praça aqui, ó Antes de entrar Dentro do parque Havia uma praça Hoje não dá pra ver mais a praça Porque o mato realmente Tomou conta do local Vou passar por aqui, ó Aqui é a entrada, tá vendo? Olha lá Olha só, cheio de mato Eu passei por aqui Eu passei por aqui, ó Pra poder entrar Realmente, você tem que ir cortando os matos Pra poder entrar no parque, galera Olhem aqui embaixo Olhem os detalhes aqui embaixo Tá vendo? Eu estou aqui A gente estamos embaixo das torres Eu vou mostrar com detalhes Essas torres pra vocês Bom, pessoal O Splash, ele é localizado Na rodovia José Fregonesi Ele tem uma área de 113.740 metros quadrados Destes 113.000 30.000 são área verde E ele contava com 6 milhões de metros cúbicos de água Olha que interessante Olha que imagem linda, pessoal Fazendo um orbitalzinho aqui em volta Olha que bacana essa imagem Olha isso Olha lá dentro Vocês estão curiosos? Fique aí que eu vou mostrar cada detalhe E outra Eu vou mostrar pra vocês o antes Fotos e imagens de antes Quando o parque funcionava E agora As imagens atuais Então eu vou fazer o comparativo Então é muito interessante esse voo, galera Fique aí comigo até o final Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E se vocês estão gostando já Não esqueça Para o vídeo aí Deixa aquele like Deixa aquele like Que é muito importante pra gente, galera Pra passar aqui, ó Essa aqui é uma outra torre Olha lá São ao todo quatro torres Tá vendo? Então eu já fui em uma ali Agora essa aqui é a segunda Olha só que bacana E olha lá o estacionamento Você não enxerga nada Tudo tomou conta Realmente a mata Tomou conta aqui do local Bom, pessoal O parque também contava Com complexo de toboáguas Lógico que eles não encontram mais aqui Esses toboáguas, né Mas eu vou mostrar onde ficavam Eles tinham também Quadros de vôlei de areia, né Restaurantes E outras atrações Que eu vou falar Enquanto eu vou mostrando aqui pra vocês Vamos passar por aqui, ó Quero ver o que tem aqui Tá vendo? Aqui parece que era outra praça Isso aqui parece que é outra praça Você vê A mata também tomou conta aqui Tem uma árvore aqui tampando O que é isso aqui? Rapaz Cara, isso aqui parece ser um restaurante Ah não, parece, sabe o que é? Uma praça de alimentação, né É o que parece Se vocês sabem o que é isso aqui Vocês que já vieram nesse parque Põe aqui embaixo no comentário O que é isso aqui? Parece ser uma praça de alimentação Olha que bacana Fazer o torminho aqui, ó Fazer a volta Olha que legal Vamos subir aqui, ó Mostrando realmente os detalhes Pra vocês, pessoal E assim É complicado, né Você vê que a prefeitura Deixou esse parque abandonado Aqui no meio da cidade, né Hoje ele é um acúmulo de água Que é muito perigoso Pra foco de dengue Então o pessoal aqui da região Os vizinhos Sempre reclamam Porque tem muita água parada Nesse local Eu vou mostrar pra vocês, né Logo, logo vocês vão ver Como tem Realmente isso aqui vira sim Um foco de dengue É complicado Eu entrei dentro do parque Fiquei preocupado Depois eu vou mostrar no final Onde eu estou Vocês vão ver onde eu estou no final Galera, então fica aí Até o final do vídeo Passar por aqui, ó Aí Bom, pessoal Quero agradecer aí A todos os meus inscritos Por estar sempre acompanhando Meus vídeos Sempre deixando o like Isso é muito importante Olha Eu fico feliz aí De coração mesmo Por vocês aí assistirem Mas às vezes a pessoa Tem preguiça Vai lá Deixa um like Isso é muito importante Pra nós Que traz aqui Que conteúdos Aqui pra vocês Beleza Olha aqui, ó Tá vendo Tem outro aqui Parece também Você viu uma casinha Aqui do lado O que será que era aquilo E aqui, galera Deixa eu ver aqui Cara É uma piscina Cara, que louco Olha isso Tá tudo aqui Tá meio fechado Aqui o local Vamos abaixar um pouquinho Tomar cuidado Pra não pegar as hélices Do Phantom aqui Aí, opa, opa Passou Rapaz Olha isso Tô aqui quase no chão Quase pousando o drone Aqui, galera Rapaz Ah, não Olha isso, cara Fala pra mim Se isso aqui Não é um foco de dengue Meu Deus Olha isso, meu Meu Se bobear Já matei vários mosquitos Aqui Com a hélice do drone Não é possível, cara Olha isso, cara Realmente Muito preocupante Realmente é muito Preocupante mesmo Vamos continuar aqui Ó, vamos lá Vamos continuar pra cá Pessoal, tá vendo Essa casinha azul Que tem aqui na minha direita Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Uma foto agora De como que era Tá vendo A casinha azul Olha lá Olha aqui embaixo A casinha azul Tá vendo Olha o toboágua Que tinha por trás Então Então aqui atrás Tá vendo Algumas imagens aqui Reais aqui do local, né Olha que bacana Algumas imagens Do toboágua Que existia Nesse local aqui, galera Olha que legal Passar por aqui, ó Mostrar pra vocês Realmente com detalhes Cada detalhe aqui do local Como eu tava dizendo, pessoal Eu quero agradecer A todos os meus inscritos, né E vocês ainda que não são inscritos E querem receber um vídeo A cada 15 dias Se inscreva aí no canal Se inscreva aí Aperta o sininho Aperta o sininho Que é muito importante também É tão importante Quanto se inscrever Porque senão o YouTube Não adianta Ele não entrega Os conteúdos pra vocês Beleza? Bom, continuando Esse parque Ele foi projetado Pra receber diariamente 5 mil pessoas Confortavelmente Olha que bacana, galera Passar aqui em cima Dessa ponte E esse aqui Ah, esse aqui é bacana demais Vou mostrar umas imagens Esse aqui é um riozinho, né Vou mostrar umas imagens Pra você, ó Olha só Isso aqui Imagens da época Olha que interessante, galera Olha que bacana Olha aqui embaixo Tá vendo? Muito bacana Então, olha hoje como tá Olha a diferença de antes E agora, né, pessoal Esse aqui era chamado De Rio Bravo Ele simula um rio Onde através de motores Se gera uma certa correnteza Para que as pessoas Consigam brincar com as boias Olha que interessante, galera No parque, galera Ele encerrou suas atividades Em 2008, né Então você vê que já faz um tempo aí Que tá aí parado Realmente aí Nós estamos no ano de 2020 Faz aí 12 anos aí Parado realmente Essa obra grandiosa Essa obra grande, né Porque aqui realmente é muito grande Olha que bacana Literalmente passando Dentro do riozinho, cara Só o drone mesmo, né Pra trazer essas imagens Pra gente, galera Olha isso Que legal Fazer por aqui, ó Olha lá Aqui tem uma escadinha à esquerda Passar embaixo Dessa pontinha aqui Vamos passar Aí Bom, pessoal A população da cidade Ela não entende direito Por que o parque faliu Pois o parque encerrou Suas atividades No auge, né Nos fins de semana Que enchia de pessoas Vinha gente De toda a região O Splash Beach Tinha a única piscina Com ondas surfáveis Da América do Sul E por conta disso Teve suas ondas testadas Por grandes personalidades Do surf, né Eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Algumas imagens Pra você ver como funcionava Aqui, ó Aqui era a piscina de ondas E ela foi muito famosa Durante muito tempo Porque, olha só Vou mostrar pra vocês agora Olha esse pilar azul Tá vendo? Aqueles ali, ó Tá vendo onde eu fiz o círculo? Era esses pilares azul Tá vendo? Olha a imagem aqui Tá vendo? Essa aqui é a imagem E eu vou mostrar aqui Esse aqui é o palco Onde tinha shows Aqui tinha shows Do Nat Holtz Rapa Jota Quest Entre outros Teve vários shows aqui E aqui, galera Tá vendo? O pessoal vinha aqui Realmente surfistas Vinha testar as ondas Era o único Que tinha O único lugar Que tinha pra surfar Na América do Sul Era esse local Que era esse parque Na época Hoje já existe muito mais, né? Mas na época Ele era o único Olha que interessante, galera Realmente Um parque Que marcou Pra quem conheceu, né? Pena que eu não conheci Esse parque Ele aberto Mas Quem conheceu Até hoje Fala que deixa Muita saudade Vamos passar por aqui, ó Que eu vou mostrar O outro lado aqui do parque Passa aqui Pela escadinha Parece que a gente Tá mandando aqui, ó Vai parecer que a gente Tá andando com a câmera Em cima Aqui em cima da escadinha Olha que legal, galera Esse aqui, ó Esse aqui, ó Essa parte redonda Aqui, tá vendo? Vocês querem saber O que que era isso aqui? Olha só Vou mostrar pra vocês O que que era, tá vendo? Olha aqui a esquerda aqui, ó Era aqueles tipo Que as crianças pulavam, né? Ficava Era tipo um Um pula-pula Que caía na água Olha que interessante Então essa parte redonda Era um pula-pula Que tinha aqui As pessoas viam Pulavam e desciam na água Era muito gostoso, né? Realmente Muito legal Olha E hoje Você vê a diferença, né? Do antes e depois E esse outro lado aqui, ó Tô vendo que tem Outro círculo Outra piscina aqui, ó Tá vendo? E esse aqui tem uns pilares E eu vou mostrar Por que tem esses pilares aí, ó Olha lá Esse lado direito, né? Tinha onde ficavam Os brinquedos das crianças Olha que interessante Tá vendo, ó É onde ficavam esses brinquedos Pode ver o morro lá atrás, ó Você consegue ver O morro lá atrás Que é esse morro aqui, ó Que tem atrás da gente aqui, ó E esses pilares Eles seguravam esses brinquedos Olha que legal, galera Vamos subir por aqui Bom, pessoal Pessoal Algumas pessoas dizem Que o parque foi fechado Por fazer uso de águas Vindas do aquífero Guarani, né? Esse aquífero Guarani É uma reserva de água subterrânea Que foi descoberta E perfurada pela Petrobras Nos anos 50, cara Olha que interessante Os donos Dizem, né? Dizem Que os donos Não tinham autorização Para utilizar esse recurso Que é um dos maiores Reservatórios subterrâneos De água doce do mundo, galera Olha que legal Essa história Não tem certeza, viu, galera? Tudo o que as pessoas dizem Tá vendo? Olha só isso aqui Tá vendo? Olha o tamanho desse parque Aqui você consegue ver Por cima realmente A dimensão que tem esse parque aqui Outras pessoas Pessoal Também dizem Que ele foi fechado Pois tinha instalações irregulares Diziam que jogavam água suja Por algum lugar Que não se devia Então você vê Ninguém sabe direito O motivo Que fechou esse parque Um fala uma coisa Outro fala outra Mas sabe o seguinte Ele não faliu Pois ele estava realmente Quando fechou as portas Ele estava muito bem Era muito visitado Vinha muita gente Vinha turistas Aqui da região todinha Em volta das cidades Em volta De Ribeirão Preto Então realmente Sabe que fali mesmo Ele não faliu Ele realmente foi Alguma coisa Alguma coisa judicial Que fez esse parque fechar Mas olha Vou falar para vocês Me parece ser Um parque muito legal E aquela nostalgia Tem aquela nostalgia De quem frequentou Esse parque Muitos shows Tinha aqui Ficou muito famoso Pelos shows do Jota Quest Como eu disse para vocês Do Rapa E vários outros shows Que teve aqui A galera toda Na piscina de ondas Você imagina Que delícia Que não era Você assistir um show Na piscina de ondas Do parque Realmente É muito gostoso E essa parte aqui Toda Toda quebrada Também Toda que parece Podia ser administração Ou restaurante Aqui Acho que essa parte Podia ser ou restaurante Ou administração Do parque Alguma coisa Era essa parte aqui Tem uma parte bem grande Aqui De concreto E agora galera Eu vou fazer aqui Vou fazer um zoom Vou mostrar para vocês Fazer um zoom out Vou mostrar para vocês Olha que imagem Bacana galera O parque visto De cima É um parque Que realmente Deixou saudade Para a galera Aqui da região De Ribeirão Preto Vocês aqui Que são da região De Ribeirão Preto Compartilhe esse vídeo Se vocês Gostavam desse parque Se vocês conhecem Esse parque Passa na frente E vê esse parque aqui Compartilhe esse vídeo Manda para quem você gosta Para quem Para seus amigos Para sua família Compartilhe ele Porque olha Realmente Vale muito a pena Relembrar o passado Esse vídeo Vai ficar aqui Num quadro Que eu tenho No meu canal Que eu sempre Visito lugares Abandonados Então está sempre aqui Então se caso Vocês quiserem Procure aqui na playlist Lugares esquecidos Pelo tempo Galera Olha só galera Vou passar aqui No meio da torre Olha que imagem linda Galera Muito bacana Passando por aqui Tem umas casinhas Aqui embaixo Essa é a piscina De ondas Olha que imagem Galera E agora vocês vão ver Onde eu estou Vou mostrar para vocês Onde eu estou O tempo todo Eu estava voando daqui Pera, pera, pera O que é isso aqui Opa, passei aqui O que é isso aqui Rapaz Olha o tamanho disso aqui Cara, isso aqui era uma piscina Vou mostrar para vocês Que piscina era essa Galera Olha só que bacana Está vendo Essa piscina aqui embaixo E tinha esse toboágua Bem aqui em cima Então as pessoas caíam No toboágua Nessa piscina Que fundo aqui Nessa piscina aqui Galera Olha que bacana E a estrutura do toboágua Está aqui Dessa parte azul Que você está vendo Essa parede Esse muro azul Era a estrutura Do toboágua E eu Eu e a Cris Estava aqui O tempo todo Voando daqui E mostrando para vocês Cada detalhe Desse parque Maravilhoso Que tem aqui na cidade Aqui do interior Cidade de Ribeirão Preto E pessoal Muito obrigado Por ter assistido Até agora Muito obrigado Fico muito feliz Se inscreva No canal Se vocês não são inscritos Ainda Dê um curtir Agora mesmo Vai lá embaixo Dê um curtir Que isso é muito importante Para a gente Beleza Muito obrigado Vou pousar por aqui Aqui na minha direita Aqui está vendo Tem umas montanhas Aquelas montanhas É todo feita de ferro Olha que interessante Muito legal Um abraço A todos vocês Até o próximo voo Tchau tchau Até mais Fui Tchau